E hoje a Revolução dos Cravos, a Revolução do 25 de Abril, faz 50 anos. A Revolução foi um marco histórico importantíssimo no desenvolvimento do nosso país, porque acabou com um período que vigorava desde 1933 de governo ditatorial, primeiro com António de Oliveira Salazar e depois com Marcelo Caetano, em que finalmente a voz do povo se fez ouvir, um povo que era massacrado por miséria, um povo que estava cansado de alimentar um esforço de guerra, era cada vez menos compreendido, um povo que estava cansado de ver os seus filhos, maridos, irmãos, pais, serem enviados para essa mesma guerra nas províncias ultramarinas e sobretudo a falta de liberdade de expressão, de liberdade de escolha, em coisas muito básicas do diário. Eu nasci 3 anos depois do 25 de Abril, nunca passei dificuldades, mas sei que os nossos pais e muito mais os nossos avós foram criados, dizia-se na época da meia sardinha. Mesmo as pessoas mais abastadas não tinham onde comprar. Portugal era um país orgulhosamente só, mas o orgulhosamente só era só válido para uma minoria, sendo a maioria cada vez mais ostracizada, cada vez mais prejudicada e cada vez mais silenciada. Falar do 25 de Abril em minutos é um pouco leviano, porque foi uma série de acontecimentos que ruminou num grande acontecimento, mas procurando sintetizar, para quem nunca ouviu falar na Revolução dos Cravos, além do fim da ditadura, implicou uma descolonização apressada e completamente despreparada, a Angola, Moçambique e a Bissau, o que fez com que esses países quase por imediato caíssem em guerra civil. A relação dos portugueses com a África era muito profunda e não era só uma questão de interesse, era também uma questão familiar e sentimental, visto que muitos portugueses têm as suas origens em África. Também tive o meu pai, que foi militar em Moçambique, e o meu avô materno faleceu em Angola. E essa descolonização apressada de África fez surgir outro fenómeno em Portugal, que foi o regresso em massa de muitos portugueses a fugir dessas guerras civis, pessoas que tinham as suas vidas completamente organizadas, completamente integrados com os seus negócios, e que de um dia para o outro se viram na iminência de ter que voltar à casa-mãe, que na altura não oferecia nem metade das regalias que elas estavam habituadas em África. O golpe militar foi liderado por Salgueiro Maia, cuja senha para começarem as manobras da revolução foi uma música. A música que tinha vencido o festival da canção desse ano e depois do Adeus de Paulo Carvalho. Quando no quartel ouviram essa música foi quando os militares foram para a rua, foi tida como uma revolução pacífica, sem grande confronto direto. Tentou-se, penso que por anos, abafar um pouco os conflitos armados que houve dessa altura, mas de facto houveram cinco mortes e por acaso está nesta altura um filme sobre isso nos cinemas, revolução sem sangue, sem entre parênteses, mas foi uma revolução completamente apoiada pela população, que se juntou de imediato aos militares e não deu grandes hipóteses ao regime para continuar porque as pessoas estavam de facto cansadas. Pensem num Portugal onde não havia liberdade de expressão, onde não havia liberdade de reunião e associação, ou seja, qualquer tipo de reunião pública ou atividade associativa tinha que ser aprovada pelo governo. Imaginem um Portugal onde não haviam eleições livres, imaginem um país onde não havia liberdade religiosa, podiam haver alguns movimentos religiosos fora da região católica, mas também eram vigiados pelo Estado. Imaginem um país em que não havia liberdade de movimentos, nós não podíamos viajar fora do país. Imaginem um país em que não havia liberdade de educação, ou seja, o Estado era dono e senhor daquilo em que se ensinava nas escolas. Imaginem um país onde não havia sindicatos e imaginem um país onde não havia liberdade artística, em que havia censura, em que havia lápis azul. Não havia lugar a pensamentos diferentes daqueles que alguém considerava corretos. Outra música que é o grande símbolo desta revolução é o grande Lavrilha Morena de Zeca Afonso. Foi emitida como sinal de novos tempos que se aproximavam. Essa música foi um marco assim como os cravos. E os cravos nada mais foi do que uma atitude espontânea de uma senhora que tinha um molho de cravos e acho que na altura os militares lhe pediram o cigarro. Ela não tinha cigarro, mas resolveu ser aos militares que estavam na rua, os cravos que tinha na mão. E rapidamente um militar pôs um dos cravos na cana da sua metralhadora, foi replicado pelos colegas e tornou-se símbolo da revolução. E, portanto, os cravos vermelhos são símbolos da revolução de Abril. Há, inclusive, uma fotografia que é um marco. Em jeito de reflexão, certo ou errado, é aquilo que eu acredito. Que mais vale um regime mediano, medíocre, se calhar até, infelizmente, se as pessoas não fizerem boas escolhas, mas um regime em que as pessoas possam, de facto, escolher, possam, de facto, intervir. Penso que, mesmo assim, mais vale um regime nessas circunstâncias do que um regime que pode ser muito bom para alguns, mas em que a maioria não tem poder de escolha, a maioria é obrigada a ver e a calar. Pensem no assunto porque... Volto e meia, acho que andámos um pouquinho esquecidos. Foi há 50 anos atrás. Não foi assim há tanto tempo quanto isso.